Música Vamos conhecer o pessoal, né? A gente não conhece, é a primeira vez que alguns de vocês... Peraí... Tudo bem? Seu nome? Seu nome? Posso falar com ele? Não, 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 não. É que é a vez dele agora. É que... Aqui... Esse lado aqui sou eu que... Tudo bem? Seu nome? Sara. Sara, legal. Seu cabelo é tão bonito, é Gany? Tem desodorante na minha boca. Foi minha esposa que me deu esse perfume, você não tá gostando? Nossa, ela sente esse cheiro? O que que é? O que que é? Coitada. Ela tá aqui, a gente devia falar pra... Coitada. Vamos lá, André, vamos continuar o show aqui. Tudo bem? Tudo. Como vai? Você tá cheiroso, hein? Tá cheiroso demais. Não... Parecido? Você usa algum perfume? Qual é o perfume que você usa? É um perfume manipulado. Manipulado? É, eu misturo umas coisas legais. Pô, me ensina essa mistura aí. Qual que é seu nome? Vamos com calma, peraí. Calma não, olha o cheiro que você tá... Olha o cheiro que você tá... Calma não, mano. Fala aí essa mistura. Qual que é essa mistura aí? Peraí, qual que é seu nome? Rafael. Rafael, é o seguinte. Esse perfume, minha esposa que me deu, tá ali ó, bem ali. Pô, belo perfume. Belo pelo... Foi sua mulher que te deu o perfume. Tá bom? Deixa eu te falar um negócio. Só que é o seguinte. Eu vou te contar qual que é esse perfume, mas não agora, tá bom? Não agora. E o pior... Eu quero saber. Calma, calma. Eu sei, mas ele vai ficando cada vez mais gostoso, você sabe, né? Prazer. Pera. Calma, daqui a pouco a gente fala, tá? Não, eu quero saber agora. Não, daqui a pouco a gente conversa. Deixa eu só conhecer o pessoal, só solta a minha mão aqui pra continuar o show. Obrigado. Valeu, viu? Rafael, né? Fica tranquilo, já volto aí, tá? Tudo bem? Não. Não? Tá gostando do show? Não. Qual é seu nome? Rita. Rita, quer voltar então pra plateia? Não. Ué, mas você não tá gostando? Quer ficar aqui? Não. O que que você tá achando desse show? É legal, não é? Não. Você acha que o pessoal que veio aqui, eles tão gostando ou não? Não. Uma droga mesmo. O que que você acha? Sim. Tudo bem? Qual que é seu nome? Agatha. Agatha, você acha que ela tá certa? Sim. Aí eu não consegui entender mais nada. Consegui ligar o esquema, entendeu? Você acha ela legal? Não. Você acha ela legal? Sim. Você acha que ela deve voltar pro lugar dela? Não. Quer voltar? Sim. Mas você tá gostando do show, não tá? Sim. Quer ficar aqui? Sim. Então fica. Daqui a pouco a gente conversa então, tá? Bem-vindas, tá? Olá. Legal, né? Muito bom. Ana Paula. Ana Paula, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada mão? Cinco. Cinco, então cinco mais cinco? Dez. Perfeito, então levanta as duas mãos assim pra mim, por favor. Isso abaixa um pouquinho. Conta pra mim aqui, ó. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Onze. Onze? Mas você falou que isso tinha cinco mais cinco são? Dez. Então. Mas como que pode? Vai de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Ué? Tá certo isso? Não. O que que tá faltando lá? O bete. O bete. O bete. O bete. Você entendeu? O bete. Não é isso? Conta pra gente. É o bete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. Por exemplo, a branca de neve. Quanto? Bete Anões. É, Bete Anões. Perfeito. A semana tinha quantos dias? Oito. Oito, é. Tá certo? Não. Por quê? Tem bete. Bete, bete. Tem bete. Abaixa, abaixa essa mão aí. Pode baixar o bete. Beleza. Vamos lá. Continuar aqui. Peraí. Seu nome? Lagartixa. É um absurdo. O que que é? Não, eu sou Lagartixa. Ixi, peraí. Que que é? Tem um monte de gente que tem o mesmo nome. É tipo o João, tem vários nomes. Tá bom, é. O que muda é o sobrenome. Qual o seu sobrenome? É Ticha. Ticha. E o seu? Também. Qual que é o nome completo? Lagartixa Ticha. Lagartixa Ticha. Tá. E o seu? Lagartixa Ticha. Tem o mesmo nome, com esse cumprimento. São irmãos, né? Não. Não. É homônimo, né, que os caras falam quando é assim, né? Ele é asiático ainda. Ele é asiático, então. Mas tudo bem, mas às vezes... Não é um nome asiático. Não. Como que surgiu esse nome? Acho que foi meu pai que deu. Seu pai? Por quê? Porque ele gosta. Ele gosta de Lagartixa. Tá. Legal. Você tem namorado, namorada, esposa? Você tem? Não? Você tem namorado, namorado? Tem. Naquele momento de maior intimidade. Como que você é chamado? Lá. Lá? Lá. É um nome carinhoso, né? Pode ser. Mas quando ela tá brava, como ela chama você? Ela chama pelo nome completo. Qual que é? Lagartixa Ticha. Lagartixa Ticha. Brava. Bom, gente. Vamos fazer o seguinte. Eu trouxe aqui um negócio muito interessante pra vocês. que é um pó chamado pó hipnótico. Hã? É o pó do cheiro aí. É um pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? Quer ver? Se for bom o cheiro assim, eu quero. Se for bom o cheiro assim, eu quero. Se for bom o cheiro assim, eu quero. Então inspira profundo. Oi? Você beliscou ele? Meu, três vezes atrapalhou o show. Tá gostando do show, Jorge? Tudo bem? Segura aí. Segura aí. E só você senta aqui. Inspira profundo. Três, dois, um. A cara dela é a melhor. A cara dela é a melhor. Descruza as pernas um pouquinho. Sarah, né? A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando comigo a noite inteira, ou você quer dormir. O que você quer? Dormir. Só que eu não consigo fazer isso com você agora. Abre a mão, abre a mão. Eu jogo o pó na sua mão. Aqui tem um pó hipnótico. Se você jogar no rosto, você dorme. Senão a gente vê que... Pasou a gente, pach, moça.